...e o novo estilo também está ganhando a preferência dos alunos. Depois do som carnavalesco, agora é a vez do forró. Esta academia já está cheia. Aqui são duas turmas ao mesmo tempo, uma com iniciantes e outra com mais experientes. Segundo o professor, a aula pelas aulas se dá por várias razões. Depois do carnaval passou, muitas pessoas procuram fome, eles se mantêm fome, eles se mantêm divertidos, se mantêm com autoestima. As pessoas perceberam o quanto a raiz do forró faz bem, o quanto dançar faz bem. Os professores inovaram e trouxeram direto de Salvador uma dança que tem como característica o forró com muitos giros e um movimento diferenciado das pernas. Mas para chegar até aí, os alunos precisam começar aos poucos e com passos de um estilo mais tradicional. Os alunos básicos são feitos em conjunto. É preciso lembrar que as roupas devem ser leves e confortáveis para não atrapalhar os movimentos. Com os pés, sapatilhas de todas as cores e jeitos. Ou com os pés descalços mesmo. Bom, todos em círculo, o professor Felipe dá as instruções básicas. As mãos, cada uma posicionada corretamente. Uma dica muito importante sobre as mãos. Diz aí, professor. É, o início é complicado mesmo. E é para todo mundo. Hoje é o segundo dia do capixaba, estudante de ciências da computação. Marcelo já havia feito samba rock. Mas o que ele quer é não perder o passo na hora da conversa, no meio do salão. Sabe como é que é, né? Descontrai, quebra um gelo. Ou seja, ao chamar uma menina, já pode jogar no ouvido dela e perguntar o nome. Essas coisas. Porque geralmente, numa festa normal, você não poderia perguntar. O instrutor Milhouse explica como usar o short e os passos mais pratos e impedir o vítimo. O seu postura corporal tem que indicar o seu interesse padrão, ó. Sempre aqui, ó. Quando o barro, o gênero simples, por exemplo, ó. O seu corpo sempre aponta padrão. No começo, é mais ritmo. Eu vejo bastante dificuldade com ritmo. Porque, às vezes, o seu aluno se preocupa tanto em pegar o passo, que esquece de sentir a música, de ouvir a música e pegar o ritmo. O importante é relaxar. O importante é relaxar, sentir, ouvir a música e dançar. Cabroeira é uma palavra nordestina que significa bando, galera, multidão. Desde 2005, também se tornou uma nova forma de dançar, misturando o tango, o boleiro, a gafieira. Bom, vamos parar de conversa e ver tudo isso na prática, com o pessoal aqui no salão. Cabroeira, o segredo é você aprender a ouvir a música e ter sentido pra você fazer o que a música pede. Pode misturar todos os ritmos. Tudo que você quiser, você pode misturar. O que a música pede, você sente. E o que você tiver vontade de fazer, você se solta. É preciso você ter ritmo. É preciso ter ritmo. E ser livre. A gente fica por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.